Jesus nasceu, nasceu Jesus, agora tem caminho, tem verdade e tem luz. Nas meus irmãos, Jesus nasceu, na noite de ouro, hoje em dia apareceu. Venho buscar, venho salvar, a boca feliz que abriu o coração. Venho buscar, venha imaginar aventione, na noite de ouro, hoje em dia apareceu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL